Pensei em você hoje enquanto eu corria Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar Com toda essa repercussão negativa, você e o Ben Kai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira Isso vai ser bom pra vocês na hora do julgamento Eu tô precisando desse tempo, Debe Você fugiu, é isso? Claro que não O senhor conhece essa moça? Conheço não Você nem dá que não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa O senhor já viu essa moça aqui? Sarah, sou eu, Daniel Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar Eu não sei porque é que você sumiu, mas... Eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz O que é que você quer com ela? Tem mulher lá no sul, não? Ela já falou de mim pra você? Se você é um fofo, acho que também dá muito medo dela Foi por isso que ela sumiu Isso você pode perguntar pra ela E é você, Daniel E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri